A Universidade Estadual do Pará preserva plantas ameaçadas de extinção por meio do herbário, que já existe há dois anos na instituição. São cerca de 1.400 amostras da floresta amazônica que envolvem frutos, sementes, plantas e flores. Desde 2010, parte desse acervo está sendo catalogado pelo herbário Marlene Freitas da Silva, dentro da UEPA. O herbário é um espaço de preservação e conservação de plantas. E para cá, para a nossa região, é preservação de plantas da região amazônica. Então, essas plantas são coletadas do campo, em diferentes pontos, localidades, dentro do bioma Amazônia. Nós procuramos coletar em diferentes ecossistemas e essas plantas vêm para cá, recebem um tratamento e ficam desidratadas. Temos também plantas em meio líquido, temos coleção de frutos, sementes e flores. Estamos iniciando uma coleção de pólen, de lâminas de pólen. E temos também uma coleção etnobotânica. Algumas plantas são de rara beleza e de potencial ainda não totalmente mensurado. As plantas são desidratadas e coletadas no Pará, Amazonas e Maranhão. Um trabalho bem criterioso. Estamos dando preferência para lugares em que a gente não tem registro. Levamos todos os equipamentos, GPS, podão, tesoura de poda, os sacos plásticos, jornais. Tudo o que for possível para registrar o ponto em que esse material é coletado. E depois tem as etapas pós-coleta, secagem, a identificação da amostra, até ela ser incorporada num armário, para virar parte da coleção. Pela vasta biodiversidade, o Brasil, especialmente a Amazônia, é alvo da biopirataria, exploração ilegal da fauna, flora e recursos naturais. O herbário conserva exemplares destas e demais plantas ameaçadas. Nós começamos com uma coleção bem pequena e, aos poucos, nós fomos expandindo para um herbário. Mas começou, não era um herbário. Era só coletar frutos, sementes e plântulas na Amazônia. Aí foi crescendo e a gente virou um herbário. O herbário da UEPA é oficialmente registrado na Rede de Herbários do Brasil e no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Biodiversidade e Uso da Terra da Amazônia, INCT. Basta chegar aqui e agendar, a gente fica um pouco escondidinho aqui, mas é fácil. Para pedir o material emprestado, para uma aula, para qualquer outra atividade e pronto, a gente disponibiliza os dados.